Nerd-se é tudo, fãs de jogos! Rafildes está na tela, vocês pediram pra caramba aí na descrição dos outros vídeos. Rafildes, eu sei que é parte meme por conta do campeonato, mas parte porque ele realmente joga pra caramba. Pra quem falou que ele é cheater, tá aqui a handcam dele, ele joga no PS4. E... boatos que vai começar a fazer live. Vamos acompanhar a mecânica do jogador no controlinho. Pegada Claw. De cara. Um beijo pro Calzeira, que me ensinou todos os detalhes aí sobre mecânica no controle. Pegada Claw, basicamente, é quando você usa o dedo indicador pra fazer o aperto ali dos botões. Aqui ele foi com o dedão mesmo. Ele altera, ó. É uma pegada semi-Claw, né, Rafildes? Porque o dedão ele usa pra passar colete, pra apertar o triângulo. Mas os outros botões, ele aperta com... O dedo indicador ele usa pra passar os coletes. Mas os outros... Olha só, agora ele fez. Curioso, né, a mecânica do jogador. Curioso, curioso, curioso. Já conseguiu aí 4 kills. FOV no console é horrível. A galera que joga no console sabe aí que, né, desejo do consolista é ter um FOV um pouco mais legal. Desde sempre. Não vai acontecer. Se fosse pra acontecer, já tinha acontecido há muito tempo. Ó, vai subir por aqui. Rafildão. Pã, já rasgou. Parece que a sensibilidade dele é bem baixa, né? Se o Rafild ver esse vídeo aí, Rafildão, manda aí no comentário quanto que é a sua sensibilidade em termos de controle. Tem gente... Controle é um negócio interessante porque tem muito jogador que usa, por exemplo, sensibilidade horizontal diferente da vertical. Geralmente a vertical é um pouco menor. O valor é um pouco menor, ou seja, o analógico pra cima e pra baixo é um pouco mais duro. Ok. Caramba. Já rasgou sete. Ok. Compra na loja e seleção de loadout no controle são vantagens que o controle tem em relação ao mouse e teclado. Dentre as pouquíssimas vantagens que se tem, essa é uma delas. Show de bola, hein, velho? Show de bola. Uh, esse carro, velho. Chegou perto demais. Cara, mecânica e o tracking no carro, muito bem feita. A leitura do cara ali atrás da moita pra finalização, maravilhosa. Tô curioso sobre a sensibilidade, né? Tem gente que joga 8x10, 8x8, 10x10. Depende do jogador. Quem que a gente tava analisando outro dia? Eu acho que foi... Que era o Joe Wu, né? Que jogava 20x20 pela diversão? Pela zoeira? Cotação, Superstore, caçada... Vamos ver. É interessante, né? O Jalin Habei tá presente ali no esquadrão. Vamos ver, ó. Eu tenho muita gente que acompanha o canal e que diz que é horrível segurar o recuo de Hamset no controlão. E o Rafildes, ele puxou Fahak e Hamset. Boa. Que é o mesmo loadout que o Stolen, por exemplo, usou no torneio de streamers aí, da última batalha de streamers. O Stolen, se eu não me engano, paranga, estavam com esse loadout. Fahak pra perto, Hamset pra longe. Deixando completamente de lado as submetralhadoras. Caramba. Rogerinho! Só sobrou um Rogerinho. Só sobrou um Rogerinho. Ele viu o vagabundinho aqui pulando o muro. Shows. Rasgou o primeiro. Eu acho. Era a caçada que tava ali dentro, né, velho? Ali ele foi surpreendido pelo cara de... Eu não sei. É porque ele subiu na lixeira ali. Eu não sei se ele viu o vagabundinho lá dentro pela lixeira. Porque foi muito de relance. Mas a caçada tava ali dentro. Stunou. Já abre no bunny hop. Vagabundinho. No canto não tinha. Pre-fire. Acabou... Cara, ele deu muito dano nesse squad. O squad tava inteiro ali dentro. Ele rasgou o primeiro. Rasgou o segundo. Quase pegou o terceiro. Interessante, né? Como é que o jogador que tem um pouco de noção... Ele muitas vezes abre já na... Na certeza que tinha um cara nesse cantinho. Porque esse cantinho é muito sujo. Esse cantinho é um posicionamento... Uma posição muito forte. Achei interessante. Achei interessante. Abriu já cravadão. Não tinha ninguém. Aí... O jogador às vezes é rasgado assim. Tá no cantinho que já é um cantinho manjado. O jogador abre nele. Já dá um pre-fire. Mata. E fala assim... Pô... Claramente tá de hack. Que já abriu em mim. Nossa. Deu uma pinadinha. Deleve. Deleve. Ele até falou. Ele até falou aqui no vídeo. Pinei só não sei como não morri. Ah, isso é humilde, né? Que vai que eu falo no vídeo, né? O jogador pinou. Aí ele fala nos comentários assim... Você não sabe nada, seu comentarista. Boca de lixo. Rotação. Venha, venha. O Rafildes que tem um visual muito estiloso, né? Ele tem cabelo comprido. E ele pinta metade de branco, né? Fica metade branco, metade preto. Tipo a Cruella Cruel. Vocês lembram da... De 101 Dálmatas? Não é do tempo de vocês, né? É que eu sou velho. Na minha época! Tinha um filme da Disney que... Personagem do Rafildes lá. A Cruella. 3 UAVs. Ok. Fizeram um avançado. Ó. Caramba, velho. Não tem... Ó. Recuo de Hamset no controlinho, né? Machuca, né? Machuca, né? Não tem 20 minutos que eu acabei de fazer uma análise do próprio Ogro falando do topo do estádio, que é um lugar horrível de ficar. E tá aqui o topo do estádio. Os caras completamente sem cover, né? Vamos ver esse recuo de Hamset aqui. Tem que ter um dedinho de fada. Sabe quando você vai fazer exame de sangue ou doar sangue? E aí vem a enfermeira com aquela mão de algodãozinho, assim, que é leve, suave e nem dói nada? Tem que ter esse toque pra controlar o Hamset no controle. Costas, costas, no morro. Viu, vagabundinho correndo no aberto. Marcou, show de bola. Aí, ó. Aí, ó. O toque já ficou mais generoso, tá vendo? Já ficou mais gentil. Entendeu? Olha só. Que gostoso. Tá vendo? Quando vem aquele toque suave. O toque, uma carícia. Quase uma carícia ali no mamilo. O mamilinho é o analógico do controle, né? Que gostoso, Raphilt. Essa aí foi show de bola. O legal é que, tipo assim, eu já falei com vocês aí que eu sou time Hamset, né? Manda um hashtag time Hamset se você é dos fuzis de assalto Hamset aí desde a Season 1. Ou se você é de outros times, Grau, M4. Até quando o meta era Grau, eu usava o Hamset, eu não queria nem saber. E aí, às vezes, o recuo, você já puxa ali pra direita e pra baixo. Naturalmente, a mira fica paradinha. Dá um certo orgulho. Ram 7 é uma besta selvagem que você quer domar. Ou se você é time FAAC também, pode colocar aí no comentário que ninguém vai achar ruim também, não. Mas aí, quando você controla o recuo, assim, bonitinho, você joga tipo o manual de Warzone, né? Joga tipo o manualzinho de Warzone. Você joga com o livro do jogo debaixo do braço. Show de bolas. Mascarazinha. Rotacionou. Estádio é um lugar tão... Estádio é um lugar... Ainda bem que eles tiraram o estacionamento do estádio, né? Podiam tirar mais áreas. Só essa área central aí, com a de bancada, já estava ótimo. Tem segundo, terceiro, quarto lugar. Debador. Não sei. Não é uma área que me emociona. Outra área que não me emociona no mapa é Downtown. Jesus! Fecha Downtown, você fala assim... E outra área que fecha, que dá uma dor de barriga, é Fazenda, velho. Porque você sabe que vai ter... Fulze é casinha. Nossa! 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 Eu devia ter terminado essa jogada e soprado o próprio dedo, assim, ó. Puta merda. Tudo bem. Fila indiana aqui. A galera estava pressionada pelo gás e tal. Não tinha muito o que fazer. Mas são cinco em sequência. Fila indiana, os caras tudo atrás da paredinha, assim, abaixadinho, tipo... Provavelmente eles estavam trocando entre si. Então esse squad estava pegando cover. Aí veio o Refuge e... Pune 720p, Refuge. Vamos colocar uma qualidade melhor aí no YouTube. Ó, Refuge tomando a chamada do Obrão. Um já foi. Já derruba o segundo. Antes do reload. Um terceiro. Finaliza. Puxa a Faak. Vagabundinho no gás. Mais um. E mais um. E mais um. Jesus! Ali é full mecânica, controle de recuo, noção de jogo, tempo de recarregar. Interessante que ele usa empunhadura de mercenário na RAM 7. Dizem que é mais legal de controlar o recuo da RAM quando você tem empunhadura de mercenário. Eu nem falo de recuo tanto nas armas do Cold War, né? Que os recuos das armas dos rifles de assalto são bem zoados. Parou de gravar do nada. Ao áudio, né? Que isso, Refuge? Tá expletado. Ele tá completamente expletado do squad dele. E é quad, né? Nossa, ok. Stunzinha? Não. Foi de centex. Pegou. Nem foi dentro. Tá tudo aberto. Nossa. Nossa. Ok. Tá tomando bala demais. Aí, se for abatido, é vacilo, hein, Refuge? Se for abatido, é vacilo. Ok. Conseguiu rasgar o primeiro. Meu Deus do céu. Muito bem jogado. É. Muito expletado. Muito expletado. Tudo bem. Conseguiu uma bela jogada ali. 25 kills até o momento. Que é a safe final. Eu sempre falo, velho. Safe final é jogo de xadrez. Safe final acabou correria. Safe final acabou... Fomeagem de kills. Vai pra vitória, velho. Tudo bem que o jogador, em geral, ele pensa diferente, né? Ele... Ah, eu quero. É high kill. É meu recorde. Sei lá. Vou impressionar geral. Boa. 27, só sobrou no squad. Aí, você fala com o jogador, só sobrou no squad? Ele começa a rushar igual um cachorro louco. Mas, em geral, é... Pega a cover. Margeia a safe pela direita ou pela esquerda. Vê pontos de interesse. Vê lugares que são interessantes em termos de posicionamento forte. Negativos. Terreno elevado. Acesso à loja. Nossa, 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 nossa. Se leva os dois também, aí eu bato palma com os pés aqui e acabou. É, mas garantiu. Garantiu. Show de bola. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí se vocês gostaram da play do Rafilds. Bom jogador. Bom jogador, Rafilds. Mentalidade é tudo bem. É partida, né? Não é torneio. Mas... Questão de mentalidade, de equipe e tal. Deu pra perceber, talvez, que ele tivesse habilidade um pouco acima do squad. O player que é um pouco mais habilidoso, ele fica ansioso, ele quer ir pra cima. Acaba expletando um pouco. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do que faltam tudo. Um beijo do Ogro. Um beijo do ogro. Obrigado.